Bom dia pessoal, essa é uma DR800 Preta 96 em meu nome, toda documentada, tudo em ordem, estou vendendo para pegar uma moto menor para andar no dia a dia. Os interessados podem me ligar ou mandar e-mail pelo Mercadolivre do jeito que quiser. A moto está boa, relação boa, pneus bons, baúzinho vai, tudo inteirinho, nunca fui mexida no motor, partida elétrica, bateria nova, metragem boa, DR800, ano 96. Não falei em meu nome, toda documentada 2010, JTV apago e tudo. A partida elétrica funcionando, é isso aí.